A partir da próxima segunda-feira, a percepção de segurança começa a aumentar no Rio Grande do Sul, principalmente no eixo Porto Alegre-Caxias do Sul-Litoral, onde se concentram os crimes mais violentos. 398 PMs da Escola de Formação e Especialização de Soldados de Monte Negro formaram-se hoje, numa grande cerimônia no ginásio Gigantinho, em Porto Alegre. Esse é um momento de alegria para a sociedade da Gaúcha. São 1.018 novos policiais que, a partir de segunda-feira à tarde, já estarão nas ruas atuando efetivamente no combate à criminalidade. Nesta sexta-feira, novos PMs aprovados em concurso público terão formatura. Foram 1.600 horas-aula distribuídas em 46 disciplinas. Amanhã estaremos concluindo a formação de 1.100 policiais militares, 1.109 soldados do Rio Grande do Sul. Mais os quase 600 que o governador autorizou e que já estão em formação até o fim do ano, isso vai representar um acréscimo de soldados na estrutura da Brigada Militar em torno de 15%. A Brigada completa 180 anos em novembro. Agora, estão entrando mais policiais do que saindo na corporação. O governador José Ivo Sartori fez um anúncio sobre o novo concurso. Dentro de 30 a 45 dias, estaremos lançando publicamente o edital para estas 6.200 vagas para a Brigada Militar, com soldados e oficiais, para bombeiros e oficiais, para a SUSEP e para o IGP, que está em andamento, inclusive, mas é o conjunto todo que envolve em todas as categorias. Isso que eu posso adiantar é que neste concurso e neste edital, só para soldados da Brigada Militar serão em torno de 4.100 novas vagas para soldados.